Olá, boa noite. A internet está cheia de adolescentes e jovens adultos mentidos, a doutor sabe tudo, mentidos a médicos. Quando eu nasci, na hora do meu nascimento, o médico, ele com força, ele fez uma lesão em mim a nível do cerebelo, comprometeu minha coordenação motora. Mas isso não dá direito. As piadas de mau rosto, que orgulhem, ofensa, humilhação e carúnia que eu sofro por esses membros de fóruns de internet. Fóruns de internet. Inventaram essa semana um tópico dizendo assim, ó José, tem síndrome do x-frágil. Não tenho nada disso. Exatamente o que eu falei. Uma lesão causada pelo fóruns. Gente, olha só, ninguém está livre de ter uma limitação. Um AVC, um acidente. Então, aprendam a ter empatia, a se colocar no lugar das outras pessoas. Assistam essas novelas do YouTube, que, essas novelinhas do YouTube que ensinam a não julgar pela aparência, a respeitar tudo e todos. Então, gente... Então, gente... Então, gente... Não gostou de mim? Tudo bem. Não assistam meus vídeos, não interagam comigo. Mas me respeite. Eu sou um ser humano. Sou uma pessoa de bem. Sou uma pessoa de bem. Nunca assisti mó ninguém nessa vida. Nunca assisti mó ninguém nessa vida. Já vi carros incríveis e deixei em paz. Então, gente... Então, gente... Então, gente... Brincadeira tem limite. E brincadeira com estrangeiro não é brincadeira. Tá? Então, é isso aí. É... É... Sabe, é moleque lindo, gente. Desde que todos os amazonongolensem. Do que você usa mais graça? Tchau! Obrigado.